Vamos dar continuidade neste vídeo ao desenvolvimento da nossa experiência, ao nosso exercício News App. Continuamos aqui a estruturar o template layout da nossa página, da nossa aplicação, mas vamos começar aqui também a introduzir conteúdos, neste caso vamos criar o nosso controlador que nos vai permitir então comunicar com o model, com a base de dados neste caso, e trazer a informação para as views. No vídeo anterior ficámos então aqui com o desenvolvimento do nosso layout, como viram temos aqui já os nossos botões, eles não têm qualquer funcionalidade ainda porque não criámos essa lógica que envolve a criação de um controller, já iremos tratar disso. Vamos aproveitar o início deste vídeo para tratar aqui do rodapé, que será uma coisa extremamente simples, onde nós iremos colocar aqui também uma formatação semelhante a esta que aqui está, com o texto centrado e depois com apenas um copyright ou qualquer coisa do género lá no meio. Ok, vamos ver então como fazer isso, é muito fácil. Vamos fechar aqui por enquanto o sistema de navegação, porque depois iremos ter que voltar a ele quando tivermos então os nossos controladores, ou o nosso controller neste caso feito, e soubermos quais são as routes corretas. Neste caso então nós vamos aqui ao rodapé, que está assim desta forma, vamos colocar aqui um comentário, rodapé, eu acho que é extremamente importante nós comentarmos os nossos fecheiros para termos uma leitura muito mais rápida daquilo que lá está no interior, e não se perde nada com isso. Ora, eles serão ignorados obviamente quando forem, no caso concreto aqui do Blade, serão ignorados quando forem executados, lidos, etc. Portanto, não há qualquer problema. O que nós vamos criar aqui então, é na sequência do nosso template, nós vamos criar esta secção que aqui está. Uma vez que estamos dentro do container, e criamos para o layout duas rows, aqui vamos criar também uma row. E para o conteúdo, obviamente que iremos também criar uma row, e depois com colunas, com o número de colunas que forem necessárias, ou com a distribuição de colunas que forem necessárias. Aqui vamos obviamente criar uma circunstância muito semelhante ao nav. Porquê? Porque vamos utilizar uma row e uma coluna a toda a extensão. Portanto, uma coluna MD12. Então vamos fazer o seguinte, aqui no rodapé, nós vamos criar um div, e eu estou a escrever simplesmente aqui div, e depois controlo space, e ele automaticamente coloca-me esta estrutura. Vamos fazer aqui um outro div. Este será o da row, portanto, classe igual a row, col, e este vai ser uma classe igual a col MD12. Ok? Vamos, entretanto, depois aqui eventualmente ter a necessidade de criar um outro div. Eu vou, se calhar, já copiar este que aqui está, e vou criar aqui um outro por baixo. Porquê? Nós vamos usar aqui o HR. Neste caso vamos colocar também o separador. E eu já vou explicar qual é a diferença entre termos o separador dentro de uma coluna e não termos. E nós vamos ver isso com aspecto visual. Então, vamos até se calhar ver aqui já. Eu vou colocar aqui um HR fora da coluna, ou exatamente fora da coluna, e outro HR dentro da coluna. E vamos ver qual é a diferença. Então vamos aqui refuscar, e reparem no seguinte, eu não sei se é perceptível, mas eu penso que sim. O HR que está por baixo está a toda a extensão. O HR, ou melhor, o HR que está por cima, o HR que está por baixo, está um bocadinho menor. Ok? Eu iria aqui, se calhar, fazer aqui um inspecionar, mas não será muito fácil de perceber aqui. Vamos aqui ver o que é que acontece. Ok? Como podem verificar aqui, há ali uma margem, e se nós puxarmos para cima, não há margem nenhuma. Ok? Temos ali um HR completamente desprovido da coluna. Eu penso que por uma questão de coerência com este que aqui está em cima, nós vamos deixar ficar este HR fora. Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar este div, e vamos só ficar com aquela coluna que está em baixo. Vamos aqui repetir a execução, e vamos aqui fechar, ok? E como podem ver, temos aqui os dois HRs exatamente com a mesma largura. É o que interessa neste momento. Ok. Vamos aqui colocar o que é então? Uma coluna, que vai ter aqui um determinado espaço azul, e o texto centrado a dizer, por exemplo, o João Ribeiro, o símbolo do copyright, e o ano atual. Isto é importante, porque muitas vezes vejo algumas páginas de internet com essa informação atualizada. E nós não precisamos de atualizar. Bastará programarmos a página por forma a que ela automaticamente se atualize, indo buscar o ano atual em que estamos, através do PHP. Então como é que nós vamos fazer isso? Bom, vamos regressar aqui. Dentro daqui do espaço da coluna, nós vamos também querer definir aqui um BG Primary. Para termos aquela cor azul. Mas para além disto, dentro da coluna, nós queremos que o texto fique centrado. Então nós vamos por Text Center. Então simples quanto isto. Ok. Eventualmente vamos ter que definir um pathing, e já o iremos fazer aqui, usando o Styles, para não termos que estar a criar um fecheiro CSS aqui à parte. É muito rápido. Vamos colocar aqui um parágrafo. Ok. Para poder-me-ão perguntar, porquê que eu não coloco o Text Center dentro do parágrafo? Bom, eu quero que os elementos de todo o div fiquem centrados no meio. Se eu colocasse aqui dentro do parágrafo, eu não ia obter qualquer resultado. Ok. Porque o parágrafo iria ficar sempre encostado ao lado esquerdo. E poderão fazer essa experiência tirando dali aquela classe e colocando-a aqui dentro. Aqui dentro do P não precisamos de colocar nada. A única coisa que vamos colocar aqui é, vocês colocam o vosso nome, eu vou colocar o meu, João Ribeiro. Ok. Agora vamos colocar o símbolo do Copyright e, portanto, o Copyright é aquele símbolo com uma circunferência e um C no seu interior. Podemos utilizar uma HTML Antity que é a seguinte, um I Copy. Ok. Se nós colocarmos um I Copy, significa que vai aparecer o Copyright. Depois vamos deixar um espaço e nós queremos colocar aqui o ano em que nós estamos. Ok. João Ribeiro, Copyright 2017, neste caso. Então, o que nós vamos fazer é utilizar o PHP. Para isso, vamos utilizar aqui o código Blade para podermos executar aqui uma expressão que seria quase um eco da Date. Então, vamos colocar Date e um Y maiúsculo. Porquê o Y maiúsculo? Porque nos vai dar o ano na sua extensão. Neste caso, o ano com os quatro algarismos e não apenas com dois do 07 ou do 1 7, neste caso, se fosse 2017. Ok. Neste caso, vamos querer o ano com o 2017 e não só o 17. Então, vamos colocar aqui o Y maiúsculo. Vamos testar para ver se está a funcionar. Vamos aqui refrescar. Ok. Cá está. Temos então João Ribeiro, o símbolo do Copyright e o ano atual. Mas eu disse na altura que nós iríamos eventualmente precisar aqui de um pathing para criar aqui uma certa largura, neste caso, uma certa altura. Então, o que nós vamos fazer é muito simplesmente aqui colocar um style é igual a pathing e vamos colocar aqui um pathing de 10px porque não interessa se é do lado esquerdo ou do lado direito ou de cima ou de baixo. Nós queremos que seja à volta de tudo. Como o texto vai ficar centrado, não há qualquer problema. Vamos então deixar ficar assim o pathing. Vamos agora testar e ok. Temos aqui já um aspecto mais interessante. Esta área do conteúdo é aquela que nos vai ser utilizada ou vamos utilizar para apresentação das nossas notícias. Ok. Agora que nós temos então aqui já criado o template da nossa aplicação e portanto volto a referir que quer este aspecto que aqui está de navegação quer este que está aqui embaixo vai aparecer em todas as páginas da nossa aplicação caso não fosse assim nós teríamos que tratar do sistema de navegação de uma forma diferente não com um include mas provavelmente com uma section ok. Para que depois nós pudéssemos em cada uma das páginas colocar teclas diferentes não vai ser o caso. Vamos agora tratar aqui da área do conteúdo mas nós ainda não temos aquilo que é fundamental que é criar um mecanismo que permite estabelecer a lógica de código ou lógica de funcionamento da plataforma dentro da framework Laravel e estamos a falar concretamente do controller então nós vamos criar um controller notícias controller que será do tipo resource para nós ficarmos logo com algum código que a maior parte do código criado mas não vamos torná-lo dependente do nosso modelo notícias nós temos aqui dentro do nosso sublime dentro de apps temos o nosso modelo notícias e como podem verificar o nosso modelo notícias neste momento está vazio eu quero desde já acrescentar aqui um pormenor que é importante uma vez que nós vamos utilizar eloquent eloquent ou rm para comunicar com a base de dados é importante termos a perceção de que o eloquent parte sempre do pressuposto que existe na tabela a qual o modelo pertence uma chave primária com o nome id e nós já vimos isso em vídeos anteriores e neste caso existe exatamente o mesmo problema quando nós fizemos aqui a migration nós tivemos a ocasião de definir que o id da notícia se chamava id notícia e não só simplesmente id então nós vamos ter que explicitamente dizer aqui ao nosso modelo que temos uma chave primária com um nome distinto daquele que é o normal então o que nós vamos colocar aqui é eu vou colocar aqui comentários sempre definir objetivamente qual é a chave primária ok ou a primary key que é o termo inglês para designar isso eu irei a dizer o termo estrangeiro mas não porque depois poderiam criar confusões aqui com chaves estrangeiras então eu tenho que fazer protected neste caso primary key é igual a id notícia ok e desta forma eu estou a informar o meu modelo que eu tenho uma primary key específica que não se chama id ok os timestamps estão lá tudo tranquilo vamos guardar isto vamos ok vamos aqui control s vamos aqui fechar vamos criar o nosso controle eu vou fechar aqui o rodapé já não vou precisar mais dele e também já não vou precisar mais daqui do app.play agora vamos chatear aqui com a parte do controle ok então vamos aqui neste caso ao nosso terminal e vamos criar o nosso controle php artisan make controller vamos lhe dar o nome notícias controller e depois vamos criar do tipo resource para que ele nos coloque já lá todas aquelas funcionalidades nós depois iremos tratar das routes de uma forma mais particular então resource ok cá está o nosso controlador criado vamos sair vamos regressar aqui ao nosso app http controllers e temos aqui o notícias controller ora aqui o notícias controller já contém todas as informações que nós aqui temos eu vou limpar aqui o código para o tornar mais legível ok vou simplesmente colocar aqui os nossos famosos neste caso os meus famosos separadores mas para reduzir substancialmente o tamanho deste fecheiro em termos de leitura porque assim torna-se mais fácil percebermos o que cada uma destas coisas vai fazer e portanto nós já temos aqui todos os métodos o index será o método que nós iremos chamar para o controlador nos ir buscar todas as notícias ok e portanto aqui vai buscar todas as notícias o create vai servir para apresentar a página com o formulário de criação de nova notícia portanto aquilo que irá corresponder aqui ao clicar do nova notícia aqui o início será obviamente o index daqui do meu controller e portanto o controller aqui vai buscar a informação e depois vai retornar uma view que vai apresentar essas notícias aqui o store será a gravação de uma nova notícia na base de dados portanto aqui este store vai ser executado quando eu apresentar o formulário aqui no create e depois submeter o formulário aqui o show por enquanto não vamos usá-lo para nada o edit irá servir para apresentar um formulário para editar uma notícia portanto este já pressupõe a apresentação dos dados da notícia no formulário portanto iremos carregar um formulário mas que já vem pré-preenchido com os dados que estão guardados na base de dados aqui o update será a atualização dos dados da notícia no formulário na base de dados ou neste caso depois de editar ok portanto depois de aparecer o formulário para editarmos iremos aqui fazer a atualização o destroy vai servir para eliminar uma notícia da base de dados ok e temos aqui já muitas informações e iremos depois criar aqui alguns métodos próprios iremos ver para que mas iremos fazê-lo aqui de certeza para podermos centrar toda a lógica do código aqui dentro do nosso controller vamos então terminar aqui este vídeo fazendo o que vamos colocar já aqui em prática então as nossas routes ok vamos aqui fechar isto não era isto que eu queria vamos aqui abrir então as routes ok vamos aqui as routes vamos ao web e o que nós vamos definir aqui é o seguinte vamos obviamente eliminar isto que aqui está vamos substituir por route get e vamos criar aqui a route para a nossa base ok para a nossa home page e esta route vai ser exatamente aquela que vai chamar a instrução index daqui do nosso controller então o que é que nós vamos fazer aqui bom vamos escrever aqui notícias controller arroba index ou at como lhe queiram chamar então vamos colocar isto desta forma significa isto que se eu agora colocar aqui no controller return o que nós vamos ter então quando eu chamar aqui a raiz do meu site é a expressão aqui obviamente que o template desapareceu e porquê? porque eu não estou a retornar uma view que herde aquele template eu apenas estou a retornar aqui um texto então vamos criar aqui a view que nós podemos chamar aqui index.blade.php mas por uma questão de coerência porque se nós depois quisermos escalar a nossa aplicação e colocar outras funcionalidades para os utilizadores etc nós podemos dar nomes diferentes aqui eu vou utilizar um sufixo vou colocar newsapp underscore e depois index.blade.php ok podem utilizar o que quiserem mas se calhar é mais fácil seguirem aqui as minhas instruções não propriamente que isto se trate de uma convenção mas é uma forma de nós irmos diferenciando os diferentes tipos de fecheiros porque se eu fosse utilizar aqui simplesmente index.blade.php a determinada altura eu poderia ter um conjunto muito vasto de fecheiros e não perceber o que é que aquele index era neste caso vamos aqui simplificar as coisas desta forma vamos criar aqui um new nas views vamos colocar newsapp underscore index .blade.php isto não é necessário vocês colocarem mas eu vou utilizar assim porque acho que é mais interessante poderíamos colocar aqui notícias ok vamos então colocar notícias ok vamos fazer assim vamos colocar aqui notícias underscore index porque se tivéssemos por exemplo uma área de gestão de utilizadores colocaríamos utilizadores underscore index ok penso que dá para perceber qual é a ideia então vamos colocar aqui notícias ok dentro do espaço das notícias o que é que nós vamos aqui fazer ok em primeiro lugar vamos estender o nosso layout então vamos colocar extends layouts .web ok vamos verificar o que é que acontece aqui nas nossas notícias portanto aqui no index ok ele ainda não está gravado vamos aqui gravar ah ok já sei ele tem aqui o notícias index mas ainda não tem aqui o controlador a dizer return view e neste caso temos que definir a route que aqui está neste caso é return view da route que está ali ok mas vamos colocar aqui o nome da nossa da nossa página neste caso a route é esta mas o que nós queremos é retornar a view e a view que nós queremos é o notícias underscore index então vamos colocar aqui return view notícias underscore index já sabem que não é necessário colocar o .blade.php e vamos agora refrescar e à partida teremos aqui ups ok falta aqui qualquer coisa ou temos qualquer coisa a mais ok falta aqui colocarmos o ponto e vírgula e vamos então regressar ok cá está então aqui está à espera então daquilo que será a página inicial ok então o que é que nós vamos fazer aqui na página inicial vai buscar todas as notícias existentes na nossa base de dados e depois vai passá-las para a view e dentro da view é que nós vamos fazer uma iteração para a apresentação das notícias ora o que acontece neste momento é que nós não temos notícias na nossa base de dados a nossa base de dados está vazia como nós podemos rapidamente ver aqui nossa base de dados tem de facto a tabela de notícias mas no seu interior não tem qualquer informação tranquilo porque nós vamos ter que fazer um if isto é vamos verificar se existem notícias caso existam notícias elas são apresentadas se elas não existirem vamos fazer com que apareça uma informação a dizer que não existem notícias na base de dados então como é que nós vamos fazer isso bom vamos carregar aqui as notícias mas para carregarmos as notícias e podermos usar o eloquente ORM nós vamos ter que identificar que queremos usar a classe notícias dentro deste controle então vamos colocar aqui use app barra notícias ok que é o nome do nosso controlador então desta forma nós podemos usar a expressão qualquer coisa por exemplo da seguinte forma vamos colocar aqui notícias é igual a neste caso notícias ok vocês podem estar a fazer alguma confusão com vamos chamar aqui dados dados ou informação ou registro é igual a notícias dois pontos all ir buscar tudo ora o que é que nós vamos fazer agora para passar esta informação que vai ser buscada da base de dados quer existam ou não notícias se existirem vem então uma coleção se não existirem vem uma coleção vazia então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte vamos passar aqui dados como um parâmetro e para isso vamos usar aqui o compact dados isto vai fazer com que dentro da minha view notícias index passe a existir uma coleção chamada dados ok e que depois eu posso usar para apresentar as notícias todas ok então vamos aqui às notícias index e o que nós vamos fazer aqui é o seguinte eu vou colocar aqui já um comentário eu adoro comentários aqui neste caso é página inicial apresenta as notícias visíveis e depois vamos ver aqui como é que nós vamos definir as notícias visíveis e invisíveis vai ser muito fácil então o que é que nós vamos fazer aqui vamos ter que colocar aqui uma section que é a section conteúdo e vai ser dentro desta section que nós vamos apresentar as notícias ora nós sabemos que ao ser apresentada aqui esta esta view ela resulta de uma route que e reparem como tudo isto faz sentido embora pareça complexo ela vai resultar de uma route que por sua vez vai executar o método index no método index do nosso controlador nós temos então ir buscar todas as informações das notícias e apresentá-las na view notícias index ora então nós podemos agora já verificar aqui se as nossas notícias existem ou não ok será que as notícias existem ou não e é isso que nós vamos fazer ok então vamos fazer isto da seguinte forma vamos colocar aqui já um if podemos inclusive é fazer o seguinte se tivermos aqui tudo preparado eu agora pressionar control space e temos aqui um if else ok e ele vai me criar já aqui esta estrutura então o que é que eu vou dizer aqui na condição se o count isto é se o número de elementos de dados que é tal expressão que vem daqui se o número de elementos de dados eu vou aqui fechar ok temos aqui tudo certo notícias aqui também podemos fechar ora se o count de dados for igual a zero significa o que não existem notícias que por sinal neste momento é a circunstância que se passa então nós vamos colocar aqui um p vamos criar aqui um parágrafo e vamos atribuir uma classe de alerta ok classe vamos utilizar o bootstrap neste caso alert alert danger podíamos definir aqui um título ou uma componente diferente neste caso aqui se formos ao CSS temos aqui as classes de ajuda e vamos verificar aqui que temos os alertas onde é que eles estão eu não sei se eles estão aqui mas eu penso que sim eu penso que eles estarão aqui vamos fazer um control F alert ok cá está temos aqui mensagens de alerta afirmativos ok tranquilo vamos ver aqui ícones fechados alerta eu penso que estará por aqui algures qualquer coisa deste género bom não está aqui mas de qualquer das formas eu penso que toda a gente já conhece esta informação se nós colocarmos aqui o alert e o alert danger ele vai formatar as cores deste parágrafo e o que é que nós vamos colocar aqui não foram encontradas notícias ok e se nós executarmos o código agora é exatamente isto que vai acontecer caso contrário ele vai apresentar as notícias existentes na base de dados ok que é algo que nós iremos fazer já no próximo vídeo então o que vai acontecer agora aqui é o seguinte se nós refrescarmos aqui reparem o que é que aparece não foram encontradas notícias ora eu quero inclusive é colocar aqui o texto ao centro e vamos terminar então com isto neste caso text center e se agora formos aqui refrescar ele vai dizer que não foram encontradas notícias dentro da nossa base de dados no próximo vídeo vamos continuar o desenvolvimento desta plataforma vamos colocar lá manualmente uma notícia simplesmente para ver se a apresentação das notícias aqui vai funcionar se gostou deste vídeo deixe o seu like deixe o seu comentário ou sugestão que se não sempre objeto de resposta se entende que o conteúdo do canal é interessante partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer as notícias e usas che� at weld